Torcedores dos canais ESPN, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Campeonato Inglês. Premier League na tela dos canais ESPN esta sexta-feira. Abertura de mais uma temporada que começa agora. Serão 38 rodadas, muitos gols, muitas emoções na principal liga de futebol do planeta. Você acompanha conosco mais uma vez, pela 15ª vez, pela 15ª vez, a Premier League será a atração na tela dos canais ESPN nos últimos 15 anos, 15 temporadas. Sejam todos bem-vindos a temporada 2018-2019 do Campeonato Inglês, o campeonato de futebol mais padalado do mundo. Aí está a escalação do Manchester United, já no gramado, DG é goleiro número 1, Darmian 36, Baili número 3, Lindelof 2, Shaw número 23, Pogba, capitão número 6. Andréas Pereira destacado pela Nathalie, camisa 15, Fred, brasileiro número 17. Completando a escalação titular do Manchester United, mata a camisa 8, Rashford número 10, agora número 10 para Marcos Rashford. Alexis Sanches veste a camisa de número 7, mais ou menos como vem montado o time dirigido pelo José Mourinho. Claude Puel, arma assim a equipe do Leicester para a estreia, para a abertura do Campeonato Inglês. Schmeichel, goleiro número 1, a defesa tem Amartey, camisa 18, Morgan número 5, Maguire 15, Shewell é o número 3, pela lateral esquerda. Meio de campo armado com o Ricardo, uma das novidades no time do Leicester, o Ricardo Pereira, número 14, um de DG 25. Adrian Silva, mais um português, número 23, Damari Gray, veste a camisa de número 7. Completada a escalação do Leicester com o Madson, número 10, ex-jogador do Norwich e com o Ienaccio. Jogou a Copa do Mundo pela seleção da Nigéria, o ex-jogador do Manchester City, ele veste a camisa de número 8. Repito, o comandante é o francês Claude Puel. Premier League na ESPN, Premier League na ESPN é a nossa hashtag para você participar. Estaremos juntos ao longo de toda a temporada 2018-2019. Muita expectativa nas arquibancadas do Old Trafford estádio com capacidade para 75, 76 mil pessoas. Mais uma vez, lotadinha, lotadinha, a casa do Manchester United. Está valendo! Sejam todos bem-vindos. Tem simbola rolando na temporada 2018-2019 do Campeonato Inglês. Vamos juntos! Nove meses de muitas emoções, de grandes jogadas, desfile de grandes jogadores. Os craques da Premier League a partir de agora, grande atração na tela dos canais ESPN. Lá vem o Manchester, bateu de bico o Alex Sanches. É pênalti no toque de braço dentro da área. O Amatei está ali se justificando. André Merrimer com menos de dois minutos, apita o primeiro pênalti do Campeonato. E começa sim a Premier League da temporada 2018-2019. O Manchester United tem a chance de fazer o primeiro gol do Campeonato. Agora sim, para acelerar um pouquinho a passada, de olho no goleiro, bateu de pé direito! Gol! Pogba! É do Manchester! E bateu contra um bom pegador de pênaltis, o goleiro Schmeichel! Botou lá em cima, Schmeichel acerta o canto, mas fica longe da bola! Pogba, estrelas no cabelo! Estrela em campo na Premier League! Pouca comemoração! No banco de reservas, nada disso, né? Fecha ali o punho para comemorar o técnico José Mourinho! Um para o Manchester United, zero para o Leicester! Pogba, número 6! Está aberto o placar! Está aberta a caixa de ferramentas da Premier League na temporada, Mauro! Belíssima cobrança, né? Bateu no ar! Mata, cabeça erguida, parte aqui pela esquerda, Scholl percebeu, mata! Scholl ainda conseguiu seguir no lance e bateu cruzado! Gol! Gol! Look, Scholl! É do Manchester United! Apareceu chegando de trás! Vibra muito o José Mourinho! Parecia jogada perdida! O Scholl faz ali o movimento para tentar o domínio! Parecia que a bola tinha escapado de vez! Só parecia! Ele seguiu, acreditou, foi até o final! Na sutileza! Nem precisou de tanta força! Tirou do goleiro Schmeichel botando para o fundo do gol! É gol de Luke Scholl! Pô, Mertrinho, negócio corduroso e tal, cerveja! Olha a bola passando na trava e o Vardy tocou! Gol! Vardy! É do Leicester! Acompanhando a jogada, o Ricardo Pereira traz no pé esquerdo e mete o cruzamento. Ó, aí ela vai passando por todo mundo. Ela quica, pega na trave, fica para o Vardy. Condição legal, ele diminui. O Begema, e bora, acabou! Garante os três primeiros pontos do Manchester United! Pode respirar, Mourinho, mas que a respiração ficou presa, ficou! Depois do gol do Vardy, dois para o Manchester United, um para o Leicester! Muito obrigado, Almauro, obrigado a você pelo carinho da audiência. Vem aí o Bate-Bola, tem muito mais campeonato inglês ao longo deste final de semana. Amanhã, começando cedinho. Por enquanto é só, valeu! Grande abraço! E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League juntos, aqui nos canais ESPN. Tudo pelo esporte! E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. E que vivamos mais uma grande temporada de Premier League. Tchau.